O Brasil comemora os 21 anos da Lei da Reforma Psiquiátrica, também conhecida como a Lei Paulo Delgado. O texto consolidou a luta contra a internação compulsória de doentes mentais em manicômios, uma triste demonstração de preconceito social que envolvia as pessoas com transtornos psiquiátricos. No Brasil, entre as dez maiores causas de afastamento do trabalho, cinco são por causa de transtornos mentais, inclusive os relacionados ao uso abusivo de álcool e drogas. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, no ano passado, pelo menos 30% da população brasileira apresentou algum transtorno desse tipo. Apesar da legislação em vigor, muitos problemas continuam existindo. Muitas vezes, esses casos mais agravados demandam também internação. E aí chega-se ao problema de não haver leitos voltados para essa população psiquiátrica em número adequados também. Então, a gente tem um problema muito grande de limitações em atendimento em todos os níveis. A própria reforma psiquiátrica, ela contribui para que não haja discriminação. O hospício, ele contribui para o aumento da própria discriminação. São 21 anos da lei. A lei precisa continuar se efetivando, se transformando em políticas públicas, dando dignidade a todas as pessoas que são atendidas pela política de saúde mental. O ex-deputado Paulo Delgado fez algumas reflexões sobre os 21 anos da lei que leva o nome dele. Ele ressaltou o papel do Sistema Único de Saúde como o principal alicerce no avanço da aplicação da lei. Disse não acreditar em retrocesso nessa área, mas criticou a centralização de recursos no Ministério da Saúde. As famílias eu compreendo o sofrimento, mas o Estado e o Sistema de Saúde eu não aceito. Porque são autoridades que estudam, têm saber científico e sabem que o medicamento não é tudo. Se você não fizer uma abordagem psicossocial, se você não ajudar a família a ajudar o seu paciente, a reforma psiquiátrica nunca vai se completar. Então, o balanço que eu faria desses 21 anos é que nós saímos da adolescência da lei, mas não chegamos ainda na maturidade.